Fala pessoal, Thiago da ETL Motors. Hoje nós vamos mostrar uma revisão bem bacana que a gente vai fazer nessa Mercedes C63 AMG. Mas antes de começar esse vídeo, se você não é inscrito aqui no nosso canal, não esqueça de se inscrever e deixar aquele like. Mercedes C63 AMG, veiculando 2003, está com aproximadamente 40 mil quilômetros. Esse cliente trouxe para a gente para fazer uma verificação de pré-compra, passou pela reverificação e ele trouxe para a gente fazer a revisão de pós-compra. Veículo pouco rodado, aqui na frente nós temos um motor V8, um emblemático V8 M156 da Mercedes. Aqui não tem nada pessoal, não tem turbo, não tem compressor, simplesmente um V8 aspirado, que vai entregar em torno de 450, 480, 90 cavalos de potência. Um carro bem bacana, com tração traseira e uma transmissão automática de 7 velocidades. Então o veículo está com aproximadamente 39 mil quilômetros. O que a gente vai fazer nele? Uma verificação de fluidos em geral, vamos medir aqui a parte de líquido de arrefecimento, troca de óleo, filtro de óleo do motor, filtro de ar, filtro de cabine, fluido de freio. E ao decorrer do vídeo a gente vai mostrando aqui passo a passo a manutenção desse veículo. Vamos começar pela parte inferior do veículo. Na verificação de pré-compra a gente notou que tem uma bucha do braço oscilante que está danificada. Então o primeiro passo é a gente tirar a roda. E não é simplesmente você pegar, soltar os profusos e tirar a roda. Essas rodas normalmente são pesadas, principalmente quando você pega uma BMW X6, aquele pneu traseiro largo pra caramba. Esse aqui traseiro é mais largo que o dianteiro. A gente possui essa ferramenta aqui. Olha só que legal, ela rosqueia. Deixa eu tirar uma aqui pra vocês verem. Ela tem a rosca ali do parafuso. A gente tira dois parafusos, depois termina de soltar o resto. Vamos terminar aqui. Proteção na chave, importante. Retiramos o último parafuso. Isso aqui, pessoal, facilita o quê? Pra na hora que eu tirar a roda, ela não cair aqui no disco, não riscar a roda ou entortar o espelho, quando tiver espelho. Olha só que legal. Viu? Já saiu e ela tá apoiada aqui, ó. Não bateu em lugar nenhum. Ela fica apoiada nos guias. Então a gente vem. Ó, tô com uma mão só, hein? A gente puxa a roda. Faça assim, olha só que legal. Novamente, na roda agora dianteira direita. Ó, saiu a roda. Está com os guias. A gente coloca aqui no nosso carrinho. E aqui também a gente identifica, né, o lado. Aquela ali era a dianteira esquerda e essa aqui é a dianteira direita. Pra gente também não inverter a posição de rodagem do pneu. Se você consegue acelerar, você precisa frear também. E olha só o tamanho dessa pinça. São seis pistões, três de cada lado. O freio nesse veículo está ok. A gente nota que é a espessura da pastilha. Disco não tem calo. Outra coisa que a gente notou na pré-compra. Sensores da ABS foram trocados. Tá vendo que é diferente a cor? Então, olha, não tá sujo que nem o flexível aqui, ó. Esse sensor ok, pontos de fixação, tudo legal. Foi colocado o sensor correto do veículo. Já o lado de cá, se a gente notar, freio também ok. Disco sem calo. A gente vai medir o disco aqui pra ver a espessura mínima. Mas olha só o sensor aqui colocado. Também tiveram que até colocar um tie-up aqui. Tem vários nomes pra esse aqui. Sentinha plástica. Porque os pontos de fixação não são os corretos para o veículo. Olha só. Tá vendo que ele tá preso aqui também? Não tá na posição correta. Então, esse aqui a gente vai substituir. Mesmo estando bom, a gente vai trocar. Que é um cliente bem exigente. A gente vai trocar pra deixar o original. Na parte inferior também a gente notou as buchas aqui desse braço oscilante curvo. O braço dianteiro inferior. Elas estavam trincadas. Tem uma trinca bem pequenininha. Na parte traseira a trinca é um pouco maior. Quando a gente remover, a gente mostra também. Vamos trocar dos dois lados. Tanto do lado esquerdo, como do lado direito. Esse aqui é o lado esquerdo e o outro é do lado direito. Aparentemente, pessoal, vai ser só isso. E a revisão ali de troca de óleos, filtros, a parte básica. Que a gente notou. Freio traseiro também tá. Está em perfeitas condições. É sem calo. A pastilha ainda tá com a espessura bacana. O veículo pela parte de baixo. O que a gente nota diferente de uma AGM para um modelo convencional? Que nem esse aqui. Inclusive, esse aqui tá trocando sensores do ABS também. Um problema bem comum que dá na linha Mercedes. Dá problema no chicotinho. Olha só as aletas aqui que fizeram para refrigerar o óleo do diferencial. Ele já tem algumas aletas aqui na tampa. Mas eles fizeram essa aleta a mais. Você vê que ela é removível. Justamente para quando você estiver andando, o ar passar por aqui. E refrigerar as aletas. Consequentemente, refrigerando. Tendo a troca de calor aqui com a carcaça do diferencial. E refrigerando o óleo também do diferencial traseiro. São dois escapamentos. Separados mesmo. Um para cada bancada. Aqui na dianteira a gente nota também as coifas dos tirantes ou bieletas. A gente vai substituir. E aqui, aquela trinca que eu falei para vocês. Deixa eu ver. Está vendo? Está com um pouco úmido. Essas buchas normalmente são hidráulicas. Então, isso aqui pode ser um indício que já está começando a vazar óleo da bucha. Por isso que a gente vai substituir. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Nós temos aqui o cárter de óleo do motor. Que a gente vai trocar o óleo. Transmissão ainda não. O carro está pouco rodado. Para remoção terminal, pivô, da manga de eixo. Principalmente quando é manga de eixo de alumínio. A gente não pode bater na manga de eixo. Normalmente o pessoal bate com o martelo aqui. Aí danifica a manga. Deforma ela toda. Está vendo? Esse carro está em perfeitas condições. Nunca ninguém mexeu. Ou você utiliza o sacador. Existem vários tipos de sacador. Que dá para você colocar aqui e pressionar. No caso aqui o pivô para sair. Ou tem a opção do martelete pneumático. A gente coloca aqui. Vai fazer um barulho. Pronto. Já sacou. Após a desmontagem dos braços oscilantes. A gente vai substituir as buchas. A gente encontra a bucha da FEB para trocar. Apenas a bucha. Não é necessário trocar o conjunto completo. Então estão aqui as buchas. Deixa eu pegar esse braço. O outro eu deixei preso aqui. Para a gente mostrar. Onde ela estava aqui. Rebentada a bucha. Esta aqui. Ela está bem no começo. Se a gente notar. Tem uma trinca aqui bem pequena. Ela começou a estourar. Agora esta aqui já estava bem maior. Olha só. Se eu forçar aqui o braço. Olha lá. Está vendo? Por isso que a bucha está sendo substituída. Então aqui é uma coisa simples pessoal. É só colocar ali na prensa. Tirar uma e pôr outra. Tem a posição de montagem correta. Você não pode montar em qualquer posição. Aí na prensa. Você com os adaptadores aqui corretos. Você saca a bucha. E põe a outra. Para a montagem dos braços. A gente precisa do torque de aperto. Dos componentes. Eu vou pegar aqui no computador. Que a gente está usando aqui. Nesse Golf GTI para fazer um diagnóstico. Daí eu não quero tirar ele daqui. Vamos lá. Então a gente tem aqui. A ilustração de assistência. Já entrei. É a Mercedes C63 AMG. Vamos pegar aqui. É um tal, tal. Coupé. Black Series. Essa aqui. Aqui diferente da que a gente está pegando ali. A parte de suspensão é a mesma. Vamos descendo aqui. Olha só. A gente tem um aperto de tudo, pessoal. Dos coxinhos. Sistema de ABS. Cubo. Parte de freio. Parte de eixo cardã. Opa. Achamos aqui o que a gente precisa. Então. O parafuso. Do braço curvo. Que é esse aqui. Esse aqui é o braço reto. Esse aqui é o braço curvo. São 50 mais 60 no pivô. E no parafuso. A gente vai ver a medida dele lá. 80, 120 ou 120 mais 180. Vamos pegar a medida para poder comparar. A informação técnica. Parafuso M14 por 120. O torque de aperto é 120 Nm mais 180. Então a gente mediu o parafuso. Olha só. 120. Esse aqui. Esse é o parafuso que fixa a bucha. Aqui é esse parafuso aqui. Após analisar os freios. Os freios estão em perfeitas condições. A gente vai fazer a troca do fluido de freio. Fluido de freio. Aqui na verdade aqui. A gente já colocou o novo. O que a gente faz? A gente vem com um aspirador de fluido. Tira todo o fluido que está aqui. Dentro do reservatório. Fluido velho. E já vem com o fluido novo. Depois que a gente coloca o fluido novo. A gente utiliza essa ferramenta aqui. Essa ferramenta. Ela faz a troca do fluido pressurizado. Vem a tampinha lá. Original. E a gente pressuriza o sistema. Coloca aqui em torno de um bar. No máximo um bar e meio. E ele vai entrar o fluido pressurizado. Aí basta a gente abrir o sangrador. Nas pinças. No caso dessa pinça aqui. Vamos ver. Ela tem dois sangradores que devem ser retirados. Tanto esse como o outro aqui atrás. Esse sangrador é referente a esse lado da pinça. E o outro sangrador é referente ao lado traseiro da pinça. Você abriu. Já começa a sair o óleo. Agora é só esperar. Trocar. E por que a gente utiliza essa ferramenta? Fazendo a troca de óleo por pressão. Eu não preciso bombar lá o pedal do freio. Para sair o óleo. A própria pressão que a máquina está colocando dentro do sistema. Faz o óleo sair. E a gente só aguarda até trocar todo o óleo. Quando a gente faz a troca convencional. Que a gente precisa bombar o pedal do freio. O êmbolo que está aqui dentro do cilindro do freio. Nada mais é do que um êmbolo. Tipo como se fosse uma seringa. Quando você pisa o pedal do freio ali. Aquela seringa só percorre um tanto assim do cilindro. Se você efetuar a troca bombando o pedal do freio. Muitas vezes aquele êmbolo lá da seringa. Ele vai percorrer todo esse percurso. Aqui dentro do cilindro do mestre. E esse percurso aqui na parte frontal. Aqui vamos falar. Muitas vezes está danificado. Alguma coisa aqui dentro. E a partir do momento que você pisa no pedal do freio até o fundo. Ele pode danificar o êmbolo lá. Perdendo vedação interna. Tendo vazamento interno. E aí você danificar o cilindro mestre. Não é comum. É raro acontecer isso. Mas pode acontecer. Então essa ferramenta é muito mais segura. De você efetuar a troca. A gente está trabalhando aqui com o fluido DOT 4 Racing. Para esse veículo. Vamos utilizar aqui três frascos. As pinças são bem grandes. E a gente faz esse procedimento em todas as rodas. Nos tirantes ou bieletas da barra estabilizadora. A gente vai substituir ambas. Uma que eu mostrei com a coifa. Que ela estava toda rasgada. Então essa aqui está danificada. A do outro lado. Aparentemente a gente não encontrou nenhuma falha. Mas para manter o carro padrão dos dois lados. A gente vai substituir as duas. Porque quando você compra o tirante ou a bieleta. Ela vem em formatos diferentes. Então é legal se olhar embaixo de um carro desse. E ver um lado de um formato. E do outro lado de outro formato. É similar ao sensor da ABS. Que a gente vai substituir também. Está funcionando. Mas ali está uma gambiela. Está amarrado. A gente comprou aqui o sensor da ABS. Correto. Do veículo. Made in Germany. E a gente vai instalar o chicotinho aqui. Para ele ficar preso nas posições originais. Na troca do sensor. A gente precisa remover a capa de proteção da roda. Aqui também. Da caixa de roda. Porque o plug fica localizado aqui. Atrás dela. E aqui a gente consegue visualizar a estrutura do carro. Também. Ver se não foi danificada. E principalmente sujeira. A gente percebe que é um carro que não rodou. Assim está de terra. Muito empoeirada. Está bem lindo. Desmaltamos o sensor que estava no veículo. E olha só a diferença. Em relação ao sensor. Tamanho igual. Até porque os carros estavam funcionando. Não estavam apresentando nenhuma falha. Plug também. Tem apenas os pontos de fixação. Olha. Esse aqui fica bem mais longe. Bem mais distante aqui do sensor. Do que esse aqui. Esse aqui também. Então agora vai ficar fixado no local correto. Faz parte também da verificação. O reaperto geral. A gente fala de reaperto técnico. Do sistema de suspensão. Direção. Tudo que tem de parafuso. Na parte inferior do veículo. Então aqui na parte traseira. A gente removeu as rodas. Para ter acesso aos parafusos. Para a gente conseguir reapertar. E o que a gente verifica? Praticamente todos os parafusos. Tudo que a gente consegue apertar aqui. Sem desmontar muitas coisas. Claro. Algumas coisas a gente acaba desmontando. Uma chapinha. Uma proteção. Para ter acesso ao parafuso. Que a gente acha que aquele parafuso é importante. Então a gente desmonta para apertar ele. Mas a maioria é aqui. Suporte. Tanto a parte de suspensão. Direção. Agregado. Suporte de escapamento. Diferencial. A gente vai dando uma geral aqui. Em todos os parafusos na parte inferior. Então aqui a gente já está apertando. Braço oscilante. Coxim. Também suporte de coxim na transmissão. A gente reaperta tudo aqui. Olha só. Agregado aqui. Que segura a caixa de direção. Terminais. Braço oscilante. Parte de freio. Também é importante. Ontem mesmo. A gente pegou uma GLK aqui na oficina. Que estava com um barulho muito forte. Muito forte na suspensão. Uns estralos. Bem grandes. E esses parafusos estavam soltos. Que fixa aqui a caixa de direção. Estava solto mesmo. Após a gente reapertar. O barulho sumiu. Por isso que é importante a gente sempre manter. Fazer essa verificação. Ter uma periodicidade aí. A cada 10 mil. A cada 20 mil. Ou sempre que notar algum barulho. No eixo dianteiro. Ou no eixo traseiro. Olha só o que a gente estava falando. Esse parafuso aqui que fixa. Esse braço aqui da suspensão. Soltinho. Olha só. Não está virando ali. Não está virando o parafuso. Está vendo pessoal? É importante. Esse aqui é um parafuso que regula. A partir da geometria do eixo traseiro. Você vê que ele é. Tem a boelinha ali. Que ela é fora de centro. Então muitas vezes alguém fez o alinhamento. E não apertou corretamente. Antes de remover o bujão do cárter. Para drenar o óleo do motor. A gente retira o filtro de óleo. Que fica localizado aqui. Na parte superior do motor. De fácil acesso. Aqui quando a gente retira. O óleo que está presente. Todo aqui dentro desse copo. Desce. Então se eu drenar o óleo do motor. E depois colocar o bujão. Tirar aqui. Esse vamos falar aqui. Meio litro de óleo que fica localizado aqui. Vai cair no cárter. Então na hora que você colocar o óleo novo. Vai contaminar o óleo novo. Já vai ter meio litro ali a mais. Que não era para ter. É claro que dentro do motor. Fica o óleo também. Parado. Mas a gente pode. Ter uma troca mais eficiente. Não deixar esse óleo. Já que a gente consegue esgotar ele. Vamos retirar ele também. Olha só. E aqui é bem grande pessoal. Deve caber quase um litro de óleo aqui dentro. Filtro aparentemente um pouco amassado. Aqui nós temos um filtro que foi colocado de uma marca que a gente não recomenda. Não sei se é por causa disso que ele chupou aqui ou amassou. A gente vai colocar o filtro dessa marca aqui. A gente trabalha bastante com ela. Que é a original. Olha só. Para você ver. O copo. Quem fabrica o copo para a Mercedes. Mesma marca. Então é essa que a gente vai colocar. Toda vez que você compra um filtro do tipo refil. Independente da marca. Ele vem com anel de vedação. Então é importante. A gente sempre substitui o anel de vedação. Então a gente já retirou o anel de vedação velho. Vamos colocar um novo. Para retirar o copo. A gente ainda tem bastante óleo aqui armazenado aqui. Então a gente retira o máximo possível de óleo. A gente tem uma ferramenta que é o extrator de fluidos. Está aqui. É só bombar ali. Já gera a vácuo lá dentro. E já começa a puxar. O máximo de óleo que a gente conseguir retirar. A gente retira. Filtro novo montado. Anel de vedação trocado. Só a gente recolocar ele. E torque A. O torque recomendado são 25 Nm. Filtro regulado. Agora é só apertar. Prontinho. Na parte de baixo. Aqui nós temos localizado o kart do motor. E agora sim a gente pode treinar o óleo do motor. Segurar o balde no alto aqui. Porque ele normalmente ele esguincha longe. Vamos verificar a quantidade de óleo que vai sair. A gente está retirando aqui no balde graduado. Para saber se a quantidade que estava dentro do motor é recomendada. Está faltando. Ou se estava com excesso. No nosso sistema. A gente vai verificar o torque de aperto do bujão. A gente já selecionou aqui. Mercedes C. C-63 AMG. Binares de aperto. Vamos vir aqui. Bronze. Bronze. Volante. Bomba. Parafuso do cárter. Bujão de drenagem. Aqui ó. 30 Nm. Então é esse torque que a gente vai colocar. Vou regular aqui o torquímetro. Para a gente poder apertar. Outra coisa. Anel de vedação. Importante ser substituído. Então a gente está retirando o anelzinho. Vamos colocar o anel novo. A capacidade total. Vamos ver aqui. Onde que saiu. Aqui de novo. Lubrificantes e capacidades. Olha só. A capacidade total desse veículo são. 8,5 litros. E o óleo utilizado. Era o MB229.5. Essa aqui é a especificação da Mercedes. Então a gente vai utilizar aqui. O motor 800. 229.5. A gente conseguiu drenar desse motor. Praticamente. 8 litros e meio. Então estava com a quantidade recomendada. A gente já ajustou o torquímetro. Vem aqui no bujão. E é só apertar. Finalizamos a parte inferior. Montamos aqui as capas de proteção. Então ele tem essa frontal. Tem essa aqui. Tem a da transmissão. Aqui nós temos o sensor. Que eu não mostrei. Agora fixado nos seus pontos corretos. A gente vai abaixar. E colocar o óleo do motor. Não vamos esquecer de torquear as rodas. Muito importante também. Hora de colocar o óleo nesse motorzão. A tampa de óleo fica localizada. Olhando de frente o motor na tampa de válvulas direita. Todos os nossos funis aqui na oficina tem essa tela. Por quê? É muito importante quando a gente está colocando o óleo. Para não cair nada estranho para dentro do motor. Principalmente aqueles frascos que tem aquele lacre de alumínio aqui. Que você não consegue arrancar tudo. Sempre fica com um pedacinho. Se tiver algum pedacinho ele vai ficar aqui na peneirinha. Não caindo para dentro do motor. No caso dessa marca. Ela utiliza um lacre. Um lacre de plástico. Semelhante a de leite. Essas coisas. Então você tira. Arranca ele inteiro. E agora é só colocar 8,5 litros para dentro. Os filtros de ar desse veículo ficam localizados aqui. Nessas caixas. São dois filtros. Eles são fininhos. É um filtro convencional. Normal. Então a gente tira aqui uma caixa. Olha só a quantidade de sujeira que tem aqui dentro dessa caixa. A outra aqui eu não tirei ainda. Vamos ver esse filtro. Olha só. Também bastante sujeira. Filtro bem sujo. O que é que a gente vai fazer? Deixa eu jogar aqui na caixinha dele. A gente não vai montar o filtro novo aqui com essa sujeira. A gente tem que limpar. Isso aqui é normal pessoal. Olha de onde puxa o ar. Principalmente aqui da parte frontal do motor. Entra aqui pela grade. Sai aqui e puxa por aqui. Então é normal a gente ter terra, folhas. Esse tipo de sujeira. O que está bem sujo. Bastante poeira. Eu optei por usar o aspirador. Se a gente passar o ar aqui vai jogar sujeira para todo o motor. Então aqui o aspirador. A gente finaliza. Essa aqui já está limpa. Olha só a diferença do filtro velho. É o filtro aparentemente original. A AMG. Na Mercedes. Para o filtro novo. Caixa limpa. Agora é só colocar o filtro. Novo. Para a análise do sistema de arrefecimento. A gente analisa duas coisas. A coloração. Verifica se não está contaminado. Se a coloração está diferente da original. Aqui no caso. Está perfeita. Está azul. E a gente analisa também a concentração do aditivo. Para isso a gente tem essa ferramenta. Que é o refratômetro. Vamos pingar uma gota aqui. E aqui a gente consegue ver a concentração. No caso desse veículo está... Vamos ver se eu consigo focar aqui. Olha lá. Na central direita está ali com 41 mais ou menos. Isso indica que a concentração aqui do sistema está com 50%. Está ok. A gente não vai fazer nenhuma intervenção nesse sistema. Já esse reservatório. É o reservatório do óleo da direção hidráulica. Do fluido da direção hidráulica. Então a gente coloca a tampa. Retira. E verifica o nível dele. Também. O nível está correto. A coloração. Ele deu uma pingada aqui. A gente percebe que está um verde. Bem clarinho. Esse também está ok. Desse outro lado nós temos o reservatório da água do limpador do para-brisa. Esse aqui a gente vai colocar um produto. Que é um limpa para-brisa. Ele vai ajudar principalmente o que? A manter as paletas lubrificadas. E a limpeza do vidro. Muitas vezes você está na estrada. Gruda aquele bichinho no vidro. Aquele mosquito. Ou o óleo do caminhão que vem aquela água. Ele ajuda a desengordurar. É um produto muito bom. De combustível. A gente vai utilizar um aditivo de combustível. Que vai ajudar a manter a câmara de combustão limpa. Bicos injetores. E efetuar a descarbonização. Uma pequena limpeza. Dentro do sistema. Outra verificação da revisão. São as pressões dos pneus. Principalmente do pneu reserva. Ou do estepe. As informações ficam localizadas aqui na tampa de combustível. A gente tem a informação para até 250 km por hora. Ou para até 280 km por hora. A gente vai calibrar com essa informação aqui. A roda dele é aro 18. São 38 PSI na dianteira. E 39 PSI na traseira. Já a roda reserva aqui. São 60 PSI. Vamos colocar aqui para ver. Normalmente isso aqui está murcho. Ninguém calibra o estepe. E aí quando você precisa. Você coloca no carro. O estepe está murcho. Olha só. Menos que a metade do recomendado. Verificação da bateria. A gente tem uma bateria original. O veículo é 2013. Então uma bateria com aproximadamente 11 anos de uso. É muito importante a gente fazer a verificação na revisão. Imagina a situação. Você faz uma revisão geral no veículo. Verifica tudo o que tem que fazer. E não verifica a bateria. O cliente chega no dia seguinte da partida. O carro não funciona. A bateria deu problema justamente no dia seguinte que você fez a revisão. Então é sempre importante. Dá uma olhadinha nela. A gente tem uma bateria do tipo AMG. 850 amperes. A gente vai usar a norma EN. No veículo AMG EN. 850 amperes. Testando. Deu bateria boa recargar. Mas ela forneceu apenas 597 amperes de corrente. O recomendado são 850. Então já está abaixo. Mas deu boa. Vamos ver. Teste de arranque. Vamos apertar aqui. Para o teste de arranque. Ligar o motor. Pode ligar. Vamos escutar o barulho de escapamento. Escapamento original, hein pessoal. Teste de arranque. 10.4. Normal. Tensão de carga. Normalmente Mercedes dá um pouquinho de trabalho. Mas pegou. 14.66. Vamos imprimir o resultado. Que eles tem o alternador pilotado. E normalmente dá um pouco de trabalho. Olha só que interessante. Bateria boa recarregar. Saúde de 100%. Nossa a bateria está boa. Depois de 11 anos. Após a verificação de toda a parte mecânica do veículo. A gente também precisa fazer a verificação da parte elétrica e eletrônica. Para isso a gente está aqui com o scanner. Vamos pedir para ele fazer uma varredura geral. No veículo. Então aqui ele está pesquisando os módulos. O módulo que está em verde ele encontrou e está normal. O módulo que está em laranja ele encontrou. E tem uma falha. O em cinza ele não reconheceu. Ou não é aplicado no veículo. Já são seis falhas no total. Terminou. Vamos verificar aqui quais são as falhas. Unidade de controle do ar condicionado. Está dando uma falha aqui no sensor de umidade. Sem mensagem. Pode ser que ele esteja desligado. Vamos averiguar isso. Parte do farol. Está dando uma mensagem aqui também na memória. Está armazenada. Parte do xenon. A gente já verificou ali. Os xenões estão funcionando. Tem uma lâmpada que está com um pouco de diferença de cor. Pode ser que seja isso. Mas está funcionando. Câmara multifuncional. Saída para aquecimento dos vidros. Isso aqui pode ser por causa da blindagem. Aqui a gente tem um veículo blindado. O que a gente vai fazer? Vamos apagar. E verificar o que fica. Olha só. De seis falhas ficaram apenas uma falha. Que está relacionada à saída do aquecimento do vidro. Então isso aqui é normal. O que a gente vai fazer agora? A gente vai verificar a parte de manutenção. Aqui no painel. Ele está dando a próxima manutenção B em 320 dias. Mas como fez a revisão, a gente vai zerar novamente. Com o Nikon. Vamos fazer aqui o alto. Automático. O que ele está dando aqui? Ele está dando que o próximo serviço seria em 321 dias. E a quilometragem restante até a próxima manutenção, 7909. Quilometragem desde o último serviço. Rodou 91 quilômetros. Vamos zerar para zerar isso aqui. Vamos colocar F1. Continuar. Olha só. Ele não deixa a gente fazer. Porque o último serviço foi a menos de 100 quilômetros. Então a gente vai manter. Está tudo certo lá. Quilometragem para a próxima revisão do óleo está legal. A data também está bacana. A gente não vai alterar. Hora do ar-condicionado. Não é só o motor que precisa de refrigeração. O cliente também precisa que fique lá dentro do veículo. Para isso a gente possui essa ferramenta aqui. Essa ferramenta é uma recicladora. Qual que é a função dela? A gente vai retirar todo o fluido refrigerante que tem dentro do veículo. Vai trazer para dentro dela. Dentro dela tem uma balança. E a gente vai saber a quantidade exata de fluido refrigerante que tinha dentro do sistema desse veículo. E a gente pode comparar com a quantidade recomendada. No caso desse veículo são 640 gramas de fluido refrigerante. E o que acontece? Se tiver a mais ou a menos do recomendado, influencia diretamente na eficiência do ar-condicionado. A gente tem um carro de 11 anos de uso. Provavelmente nunca ninguém fez essa verificação. É legal fazer essa verificação a cada 3 anos aproximadamente. Por quê? A gente considera normal um veículo perder em torno de 20 a 50 gramas por ano de fluido refrigerante. Esse fluido refrigerante se perde principalmente pelas mangueiras. Pelos poros da mangueira. A gente não considera um vazamento. Alguns perdem, outros não. Não é uma regra. Vamos fazer a verificação nesse veículo. Então aqui é a primeira fase. É a fase de recuperação, onde ela vai retirar. Segunda fase é a fase de vácuo. Uma fase muito importante também. Muitas vezes a quantidade está legal, mas tem umidade dentro do sistema. Essa fase de vácuo é a fase que vai retirar a umidade. A umidade e o sistema de ar-condicionado são inimigos. Fase de injeção de óleo. Então todo o óleo que ela retirar, que vem junto com o fluido refrigerante, ela também consegue pesar, separar, pesar. Tem as balanças aqui na parte traseira da máquina. E ela coloca a quantidade que ela retirou, para não faltar óleo dentro do sistema. A gente vai colocar aqui em torno de 15 a mais do que sai. O V a gente não vai injetar. E a quantidade? 640. E ela também já vai imprimir em um relatório, para a gente entregar para o cliente. A máquina finalizou o processo de recuperação. Ela retirou apenas 482 gramas. Sendo que o total recomendado são 640, uma diferença de 25% a menos. Com certeza, o ar-condicionado não estava com a eficiência no máximo. Motor funcionando, ar-condicionado ligado. E aqui na máquina a gente consegue visualizar, analisar as pressões. Então aqui a gente tem a pressão da linha de alta, em torno de 10, 11 bar de pressão. E aqui na linha de baixa, em torno de 2,2 aproximadamente. Mas o mais interessante é a gente analisar a escala em verde, que é a escala em graus Celsius. Olha só, próximo de zero, em torno de 1 a 2 graus Celsius. O que isso significa? O fluido refrigerante é utilizado por causa dessas propriedades dele. Há uma certa pressão e ele possui uma certa temperatura. Então se a gente colocar a mão aqui, está bem gelado. O que acontece? Esse aqui dentro a gente tem um evaporador, que é uma espécie de um radiador. Aí quando você liga o ar forçado do veículo, tanto faz puxando o externo ou recirculando, ele vai passar por esse evaporador. O ar-condicionado está ligado, esse evaporador está a 1 graus Celsius. Vai ter a troca de calor e ele vai sair aqui bem geladinho nos difusores. Já o filtro de cabine vai localizado aqui atrás do porta-luva. Ele vai aqui nesse furo. Mais ou menos nessa posição assim. O filtro que a gente tem é um filtro de carvão. Não está tão sujo. Está até em perfeitas condições, rodaria mais ainda. Está um pouquinho sujo aqui, por onde o ar entra. Mas bem pouquinho, pessoal. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o upgrade dele. Vamos melhorar o sistema. A gente vai tirar um filtro que é bom. Ele tem o papel e tem o carvão. O papel filtra as poeiras. O carvão filtra o odor. E vamos colocar um blue. Então esse aqui, além da camada de papel que filtra a poeira, tem a camada de carvão que filtra o odor. E tem a camada azul, que é a camada microbiana. A gente tem um carro blindado, que é legal. Se tiver um filtro, não são todos os carros que a gente encontra esse modelo de filtro para colocar. Mas sempre que possível, a gente sempre opta por esse filtro aqui. Ele é bem mais eficiente. Para finalizar, está faltando fazer a higienização ou a oxantização interna do obtáculo do veículo. A gente deixa para fazer esse procedimento por último. Depois que a gente já finalizou o veículo, já deu uma volta, está tudo ok. A gente faz a higienização para entregar para o cliente. Então a gente possui essa ferramenta aqui. Ela nada mais é do que uma geradora de ozônio. Por um lado, ela vai puxar todo o oxigênio, todo o ar, na verdade, que está presente aqui dentro do habitáculo do veículo. Dentro dela tem um reator, vai quebrar as moléculas de oxigênio, O2, e vai transformar em O3, que é o ozônio, que é o gás sanitizante. E aí a gente vai deixar ligado ali a ventilação, recirculação. Esse ozônio que está presente aqui vai passar por todos os dutos, fazendo a oxantização aqui dos dutos. E o ozônio, como ele está presente em todo o veículo, aonde ele está presente, ele também faz a higienização. Bancos, carpete, teto, porta. A gente vai ligar ela, normalmente a gente posiciona ela no banco traseiro ou aqui no centro do veículo. Motor funcionando, colocamos 23 graus, ventilação para mínima, recirculação ativa e ar-condicionado desligado. Não é o ar gelado que vai sanitizar, e sim o ozônio que a máquina vai gerar. Vamos fechar. Aqui nós temos o tablet, a máquina é controlada toda através do próprio aplicativo dela. Vamos finalizar esse relatório, que esse aqui é o último relatório que tinha, salvo. Iniciar novo serviço. Vamos fazer aqui o serviço automático, olha só que legal. Dependendo da reclamação do cliente, a gente consegue mudar também os parâmetros. Covid, odores, mofo. No caso que a gente vai fazer o automático. É um veículo, não é de porte grande, porte médio. Aceitar os termos. Aqui ele fala para a gente a configuração ali, o jeito que a gente deve deixar. Iniciar serviço. Nessa tela ela dá para a gente o tempo da higienização, temperatura e umidade do ar. Ela possui três etapas de funcionamento. A primeira fase é a fase de geração de ozônio. Essa máquina não é uma geradora de ozônio de liga e desliga. Ela tem um sensor onde ela consegue medir a concentração de ozônio interna do veículo. Então ela vai colocar na quantidade exata para matar todos esses micro-organismos. Depois ela vai manter também esse no tempo mínimo necessário. Depois, no final, na terceira etapa, ela transforma todo o ozônio em oxigênio novamente. Deixando o ambiente totalmente descontaminado para entregar o carro para o cliente. Então eu não preciso deixar o veículo aberto, ventilando para sair o ozônio. Ela mesma já faz isso. Agora é só aguardar. Um belo veículo, um dos últimos aí com motor aspirado. Hoje em dia os motores já saem turbo. E agora os motores mais modernos, os veículos mais modernos, já saem com a parte elétrica. Então os veículos já são híbridos, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Onde a gente mostrou aqui uma manutenção bem bacana que a gente fez. Nessa C63 AMG. Manutenção simples, básica, troca de óleos, filtros. Poucas coisas ali para trocar. É um carro bem resistente. Um carro muito bom. E se vocês estão gostando aqui dos nossos vídeos, do nosso canal do YouTube. Não esqueça de se inscrever e deixar aquele like. Muito obrigado, pessoal. Escuta o som.